Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou passar uma dica, essa dica vale para quase tudo, que é a questão de tipo, quando dá algum problema no seu veículo, carro, seja carro, seja moto e tal, você leva para consertar e tal, muitas vezes o valor varia muito em função da mão de obra. Da mão de obra. Então você vai num lugar e eles passam o preço 100, no outro 150, no outro 200. Daí algumas vezes tem que substituir peça, mas daí você se depara com a situação, é a mesma peça. E se você pergunta só o preço da peça, você vai ver que existem valores bem compatíveis, bem próximos. O que está variando é a mão de obra. Em muitos casos, quando o problema no seu veículo acontece, você pode ajudar a reduzir esse custo dessa mão de obra. O que? Fazendo a parte que seria referente à mão de obra. Porque algumas vezes é uma situação bem simples, é uma peça que você pode remover, você pode levar para o mecânico e ele fazer o conserto e você também colocar. São peças e coisas que não exigem grandes conhecimentos. Por exemplo, o que acontece? Aqui no meu radiador, é como quando se diz que explodiu o radiador, estourou. Essa partezinha de cima aqui, tem uma pecinha de plástico. Não é nada muito sério, essa peça aqui vai custar entre 40 e 60 reais. Mas a mão de obra, os caras cobram quase 100 reais. Para fazer o que? Para tirar o radiador, remover essa pecinha e colocar a nova no lugar. Quase 100 reais. Isso daqui é uma operação super simples de se fazer. Que, no caso, eu gastei o que? Não gastei nem 15 minutos para fazer isso. O radiador está preso por, basicamente, três parafusos. Tem um aqui na lateral, um aqui embaixo, um aqui em cima. Tem duas mangueiras grossas. Tem uma mangueirinha fina e tal. Não precisei mais do que, acho que umas quatro ferramentas só. Desplugo aqui e removi o radiador. Agora, eu só vou retirar o ventoinho. E eu vou levar, simplesmente, a peça do radiador. Essa de alumínio. Juntamente com essa peça que é acoplada aqui. Eu também não tenho. Dá para tirar com uma chave e tal. Mas só que eles têm um alicatinho que facilita esse serviço. Então, eu vou levar lá na mecânica. E eu acredito que, no máximo, ele vai me cobrar uns 20 reais para fazer essa substituição referente à mão de obra. Essa é a dica. Antes de levar uma mecânica e tal, verifica se não tem a possibilidade de você mesmo fazer. Não vá, tipo, também chegar e já soltando todas as peças do carro e tal. Analisa. Algumas situações são muito simples. E você consegue uma bela de uma redução na questão da mão de obra. Então, a dica era essa, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Que, em breve, estarei postando mais vídeos. Falou?